E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, meus amigos, a análise do capítulo oficial, beleza? 236 de Jujutsu do Tô Nerd, tá bom? Verdade. É, a gente... O vídeo que a gente trouxe do Tô Nerd foram os spoilers, beleza? Agora a gente vai, como eu acabei de dizer, trazer a análise oficial, tá bom? Verdade, meus amigos. Espero que vocês gostem. Deixem aqui o like, beleza? Então bora pro vídeo. Bora! A luta entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna acaba de ter um final trágico para a fandom inteira de Jujutsu Kaisen. E se você quer saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 236 oficial, vem comigo nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala, galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje, como combinado aqui do canal, trazendo pra vocês o capítulo 236 oficial, traduzido e analisado, tim-tim por tim-tim, pra você entender tudo o que rolou nesse capítulo insano, beleza? Lembrando que essa semana vai ter muito vídeo de Jujutsu Kaisen explicando vários conceitos que aconteceram nessa luta. Inclusive também um vídeo da luta completa de Satoru Gojo e Ryomen Sukuna do início até esse fim, beleza? Então já vai largando o like e já vai se inscrevendo no canal Tô Nerd pra que quando sair os vídeos, você receba o aviso do YouTube e também dá aquela moral casca grossa pros vídeos de Jujutsu aqui no canal, certinho? E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 236 oficial. O capítulo começa com o Suguru Gojo cumprimentando o Satoru Gojo com um belo sorriso no rosto. E ele está na sua forma jovem, de 12 anos atrás. O Gojo então dá uma olhada e fala o quê? Uma assombração, meu Deus do céu, que horror! E o Gojo fica meio chateado porque o Gojo sempre é muito rude. E o Gojo também está da sua forma jovem, do arco do passado dele, há 12 anos atrás, ou seja, uns 17 anos. Os dois então se sentam e o Satoru Gojo diz para o Gojo que tinha ensinado para os seus alunos que eles estariam sozinhos ao morrer. Então como ele está vendo o Gojo ali, ele espera que isso seja só uma ilusão, uma sua imaginação. O Gojo então dá uma olhada e fala, bom, das duas maneiras é bom, né? Tanto morrendo e ficando sozinho, quanto morrendo e ficando na companhia dos seus melhores amigos. O Gojo então mete a mão na cabeça e fala, não, tinha o pai dele. Mas antes de revelar o pai de quem ele acabou de lembrar, ele disse que falou com a Shoko Yeri, então deve ficar tudo tranquilo por conta disso. E isso é uma coisa interessante, porque na maioria dos spoilers e dos vídeos que foram feitos e lançados no YouTube, que eu dei uma vasculhada aqui para entender melhor o capítulo, todo mundo pensou que o Satoru Gojo estava se referindo ao seu próprio pai, tá? O meu pai, mas não, na tradução aqui é o pai dele. Então será que é o pai do Yuditadori que o Satoru Gojo está falando aqui? Porque, pô, pai do Yuta? Não faz sentido. Pai da Maki? Já foi para a vara. O pai do Hakari? Pô, o Hakari é bandidão, pô. O cara vai ligar para pai? Que negócio é esse? Então o único que sobra ali, que é um cara que teve um pai amoroso, que faria alguma diferença na obra, por ser de um clã que, segundo a minha teoria, é um dos clãs mais poderosos do Jujutsu, pode ser o pai do Yuditadori, o Jin Itadori. Olha, se eu acertar essa, meu amigo, o negócio vai ficar cabuloso, hein? Mas continuando no capítulo. O Suguru Gojo então pergunta como que foi lá com o rei, com o rei das maldições. E o Satoru então diz que ele era forte pra caramba. E que além disso, ele não parecia estar dando tudo o que tinha. Palavras do Satoru Gojo. Não é minha tonelha não, tá? Palavras do próprio Gojo. E ele continua dizendo o seguinte. Mesmo sem a técnica das 10 sombras do Megumi, não sei se eu venceria. Mas mesmo assim, sinto um pouco de pena dele. Acho que posso simpatizar com a solidão dele mais do que ninguém. Eu era amado por todos. Não era esse tipo de solidão. Mas é como se tivesse uma linha traçada entre mim e as outras criaturas vivas. Você pode fazer flores desabrocharem e até admirá-las. Mas não dá para pedir a compreensão das flores. Dei tudo de mim. Um corpo treinado. Melhorei minhas técnicas. Meu humor refinado. Improvisos. Poder explosivo. Eu queria dar e receber isso do Sukuna também. Então temos um quadrinho aqui com aquela frase da Iorozu para o Sukuna. Que eu ainda vou te ensinar um amor. Uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha. Então voltamos aqui para as palavras do Satoru Gojo. Dizendo que foi divertido. O Sukuna não pôde me dar tudo. E eu sinto muito por isso. Olha só para você ver esse ponto. Eu li toda a fala do Satoru Gojo. E ele em toda a sua fala admite que o Sukuna era mais forte que ele. E que ele com toda a sua experiência e os seis olhos para analisar ali o seu adversário. Percebeu e sentiu muito de não ter conseguido fazer o Sukuna dar tudo de si na batalha. Ou seja, o próprio Satoru Gojo, com intelecto incrível, com genialidade em campo de batalha. Com uma análise precisa do seu adversário. Percebeu que o Sukuna estava se segurando e se limitando a usar as 10 sombras durante toda a batalha. E que ele não tem certeza se conseguiria vencer o Sukuna sem as 10 sombras. Olha o absurdo que o Satoru Gojo diz aqui e isso confirma o que eu sempre disse desde o começo do canal Tô Nerd. Pode voltar aos vídeos mais antigos de dois anos e meio atrás e você vai ver. Eu sempre falei isso, que o Sukuna venceria o Satoru Gojo. Que o Sukuna era mais que suficiente para vencer o Gojo com suas próprias técnicas. Sem usar a técnica dos outros. E aqui o Satoru confirma essa teoria para a gente. Não tem o que fazer, galera. Agora o luto passou. Então a gente tem que falar isso também, né? Mas voltando para o capítulo. O Satoru ao escutar isso da boca do seu amigo arrogante de sempre. Diz que se sente até enciumado. Por o Sukuna ter feito o Satoru Gojo admitir ser mais fraco que alguém nesse mundo. Mas que se sente feliz por o Satoru Gojo ter conseguido satisfazer-se. Ao dar tudo de si em uma batalha mesmo perdendo ela. E o Satoru Gojo diz que estaria completamente satisfeito mesmo. Caso o Suguru Gojo estivesse lá no momento que todo mundo cumprimentou o Gojo antes de iniciar a batalha. Então a gente vê esse quadro do Geto ali junto com os alunos mostrando que sim, galera. A alma do Geto estava lá. Porque aqui não é flashback, não é nada disso. A alma do Geto estava lá torcendo por Satoru Gojo. E é por isso que o Geto tem uma lagriminha ali no cantinho dos olhos e dá uma risadinha. Quer dizer, pô cara, eu estava lá. Não estava em pessoa, em carne e osso, mas eu estava lá. E aqui, por conta disso, derrubo uma teoria minha de muito tempo atrás também. Eu admito que eu acerto, mas também admito que eu erro. Eu sempre falei que o Geto, a alma do Geto, estaria viva ainda dentro do corpo ali que o Kenjaki está controlando. Por isso que aconteceu aqui no capítulo 91 de tentar-se se enforcar. E eu sempre fiz a teoria que o Geto voltaria em algum momento para conseguir ajudar o Gojo. Mas como a alma dele está aqui no pós-vida, então realmente essa teoria caiu por terra, tá galera? O Gojo termina então a sua frase dizendo que ainda assim, que ele acha bom ter morrido nas mãos de alguém mais forte do que ele. Ao invés de ter morrido por uma velhice ou por doença. E nesse momento ele é interrompido pelo Nanami, galera. Que também está na sua forma jovem, sentado do lado do Yu Haibara, também na sua forma jovem. Dizendo que é nojento ver o Satoru Gojo falando assim, parece um samurai, credo. O Haibara entra na conversa dizendo que foi um erro de cálculo, tanto do Gojo como do Danami. Por isso que acabaram ali no pós-vida. E o Nanami disse que já tinha falado para o Geto que era melhor o Gojo ficar sozinho mesmo. Porque ele era muito safado. E usava ali as suas técnicas Jujutsu para satisfazer a sua perversão ao invés de ajudar as pessoas. O Gojo fica com um biquinho assim e fala, pô cara, tô morto, você tá dando cargada, nem brincadeira. O Yu Haibara que parece o Naito Gai, diz que todos pensavam assim, mas nunca tinham coragem de dizer isso para o Gojo. E o Nanami fala que o Haibara é mais irritante ainda, mas que no fim isso estava certo. Que foi um fim típico do Satoru Gojo, que ele não aprova, mas que simpatiza. O Nanami é brother do Gojo, não tem o que fazer, né cara? O Gojo agradece e pergunta como foi ali o fim do Nanami. E o Nanami diz que as maldições também podem salvar as pessoas, assim como as técnicas amaldiçoadas. E que quando ele pediu uma indicação para a Meisan de pra onde se mudar, ela disse o seguinte. Que se ele quisesse se tornar uma nova versão de si mesmo, que ele poderia ir para o norte. Mas caso ele quisesse voltar a ser o que era antigamente, ele deveria ir para o sul. Então, sem pensar duas vezes, Nanami decidiu ir para o sul. E diz que só fez isso porque mesmo ele, sendo um cara que sempre olhava para trás e ficava ali lamentando a sua vida presente. Ele fez uma aposta no futuro, no seu último momento. E o último momento dele foi aquele que ele falou com o Yuji Tadori. Yuji, agora é com você. Rapaz do céu, deu até um empinho aqui, cara. Puta merda, meu amigo. Que cabuloso. Ele diz que não foi um último momento ruim e que agradece ao Raibara por isso também. Porque o Raibara apareceu naquele momento apontando o Yuji Tadori, lembra? Pô, cara, nossa, velho, que é top. Que ligando esses pontos é muito cabuloso. O Satoru Gojo dá um sorrisinho e diz que entende. Nesse momento ele avista o diretor Yaga e diz, Diretor, quem disse que não há nenhuma maneira de um feiticeiro morrer sem remorsos, hein? Exatamente, cara. E todos caem na gargalhada. E o Raibara, todos estão ali na sua forma jovem. E a gente vê a Kuroi, a Amanai Riko. E também lá atrás, com a sua chinelinha lá poderosa, o próprio Toji Fushiguro, galera. Olha que absurdo, meu amigo. Todas as pessoas importantes na vida do Gojo estão ali no seu pós-vida. Muita gente falou da Nobara, tá? Por que a Nobara não apareceu aqui? Então significaria que ela está viva, mas não tem nada a ver, tá, galera? Aqui estão aparecendo as pessoas que importavam pro Satoru Gojo na sua juventude. Na época em que ele realmente era feliz, tá? Porque o Satoru Gojo, por mais palhação que ele era, na sua forma adulta do começo do anime, ele era um cara triste. Ele era um cara solitário. Ele era um cara perseguido 24 horas por dia, entende? Então realmente é complicado. Ele tinha muito preconceito sobre o Satoru Gojo por ele ser uma pessoa muito forte. No mundo Jujutsu, os fortes acabam recebendo preconceito por serem fortes, entende? É um negócio cabuloso que nesse mundo que nós vivemos não é assim. É os fracos que sofrem preconceito. Lá são os fortes, são os monstros que são separados da humanidade, como o próprio Satoru Gojo diz aqui nas suas próprias palavras. Então aqui estão as pessoas que importaram pra ele no momento mais feliz da sua vida, onde ele tinha o seu único e melhor amigo, segundo as suas próprias palavras. Nossa, caramba, alguém que tá me cortando corações aqui nesse capítulo, né? E a gente vê que todos eles estavam ali num aeroporto, indicando isso, né? Que eles estão indo viajar para o próximo nível espiritual, por pós-vida. E o Satoru Gojo dizendo que espera que isso não seja a sua imaginação. Ou seja, ele realmente, como ele disse pro Yaga, ele morreu sem remorso. Ele morreu feliz, porque ele deu tudo o que ele tinha, entende? O Yaga sempre falou que os xamãs morrem com remorso, porque eles nunca conseguem fazer tudo o que eles queriam fazer. Mas o Gojo aqui, ele conseguiu morrer sem remorso, porque ele deu tudo de si, como ele mesmo disse. E não foi suficiente, isso não é uma vergonha, não é um demérito. Isso é mérito do Satoru Gojo, que em mil anos foi o único que conseguiu causar tantos danos ao rei das maldições. Nossa, cara, eu até mostro a puta merda, cara. Sério mesmo, sem brincadeira. A cena corta, então, pra isso que você tá vendo na tela. Satoru Gojo caído no chão, com muito sangue saindo da sua boca e do seu corpo. E então começa a explicação do Sukuna sobre como ele conseguiu derrubar o Satoru Gojo em campo de batalha. E, ó, na segunda-feira, nesse vídeo aqui, eu falei que isso ia acontecer, que o 236 ia ser o fim de Satoru Gojo. Cara, dá até repio, meu amigo. Cabuloso demais isso aí. Mas vamos lá, o Sukuna diz o seguinte. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido. E conforme o tempo passa, ela vai se concluindo. Quanto mais ataques ele receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para a sua análise e continua a se adaptar de outras formas à técnica amaldiçoada. O que eu queria do Mahoraga era uma referência. Uma referência para quebrar a sua intangibilidade. Na primeira adaptação do Mahoraga à sua intangibilidade, ele estava alterando a energia amaldiçoada dele para ultrapassá-la. Infelizmente, isso não é algo que eu possa fazer. Então, esperei por uma adaptação que eu pudesse utilizar. E isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de um corte como os que eu faço. Era uma extensão do alvo da técnica. Um alvo que, além de Gojo Satoru, ele se estendia para o espaço e a própria existência do mundo para então cortar. Sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência neste local, neste mundo, estivesse aí, você seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas a referência do Mahoraga foi muito útil. Esplêndido, Gojo Satoru. Não vou esquecer você por toda minha vida. Rapaz do céu. Olha isso. Enquanto ele foi falando, foi mostrando ali o Yuditador e chorando. Ali segurando, mordendo a boca. É uma mistura de tristeza com ódio extremo. A gente vê ali a Maki Zenin colocando a mão no ombro do Yuta que está ali agarrado à sua Katana, que foi presente do Satoru Gojo e está ali, sabe, no puro ódio. Não tem tempo nem para chorar. É só ódio. Só um sentimento de ódio saindo dos alunos do Gojo. E então a gente vê o corpo do Satoru Gojo dividido em vários pedaços. Foi um corte no meio do peito, entre o peito e o umbigo, que cortou o braço, tudo que estava no caminho ali. Mas o Gojo morreu com honra. Morreu num lugar onde só os fortes chegam. Morreu de pé. Como Eduardo Newgate, como Netero. Enfim, com muitos personagens poderosos que não se atrevem a cair mesmo depois de vencidos em combate. É incrível, cara. Puta, mas vamos lá para a explicação de como isso aconteceu. Muita gente também no YouTube, nos comentários do vídeo, dizendo que o Sukuna não venceu a luta. Quem venceu foi o Bahoraga. Mas não, galera. O Bahoraga para o Sukuna nunca foi uma muleta para poder vencer o Satoru Gojo. Como eu sempre disse no canal, o Sukuna não dependia do Bahoraga. Ele só precisava descobrir uma forma de ultrapassar a intangibilidade que o Mugen dava para o Satoru Gojo. E ao invés de ficar testando ele mesmo vários tipos de cortes diferentes até achar o corte que ultrapassasse o Mugen, ele preferiu encurtar o caminho com o Bahoraga. Aqui o Sukuna explica como ele lutaria com o Satoru Gojo no corpo de outro personagem. No corpo do Yuji não daria, porque o Yuji é uma gaiola. Mas vamos supor que ele conseguisse o controle do corpo do Yuji. Aqui o Satoru e o próprio Sukuna confirmam que o Sukuna conseguiria também fazer esse feito. Só que demoraria mais tempo, daria mais chance para o Satoru ir abatendo o Sukuna. Porque ele ia testando ali vários tipos de cortes diferentes e ele ia com a sua inteligência chegar nesse corte espacial praticamente. Mas ele preferiu pegar um atalho com o Bahoraga. Falou, pô, em vez de eu ficar testando, larga o Shikigami brutão aí e vai testando do jeito dele. E a hora que ele achar um jeito de passar o Mugen, eu vou observar muito bem como ele fez. E então vou replicar essa técnica. Olha o absurdo que o Sukuna fez nesse capítulo. Cara, sério. Aquela, sério. Aquele vídeo que eu falei para vocês que era para ter saído antes do capítulo, mas quebrou meu celular, foi uma bagunça só e não consegui postar o vídeo antes do capítulo 236, que está aparecendo no card agora aqui, esse vídeo. Eu falo exatamente isso. Da maneira que o Sukuna luta, do jeito que ele analisa o combate, para dar um único ataque que ele tem certeza que vai deitar o oponente. E é isso que ele fez no capítulo 236. Ele foi analisando toda a forma, todo o combate, as técnicas do Gojo e foi analisando como o Mahoraga ia se adaptando a isso. E ele percebeu que o Mahoraga foi alterando a sua própria energia amaldiçoada para tentar burlar, para tentar atacar e ultrapassar o Mugen. E isso não dava para o Sukuna fazer, porque ele não consegue mudar a sua própria energia amaldiçoada. É algo impossível até para o rei das maldições. Mas quando o Mahoraga cortou o braço do Gojo no capítulo 233, foi ali o que Sukuna percebeu que o Mahoraga fez. Ele não lançou um ataque em direção ao Gojo, não lançou um corte em direção ao Gojo, ele lançou um corte no espaço. E como eu sempre disse no canal, tem vídeo aqui também, golpes de distorção espacial poderiam sim ultrapassar o Mugen de Satoru Gojo. Golpes como o da Uro Takako, golpes como o próprio Black Flash que distorce o espaço, eu sempre tive esse pezinho atrás e eu fiz vídeo sobre isso, que poderiam acertar acertar Satoru Gojo. E aqui está a prova. Um corte espacial que não cortou o Gojo, mas cortou o espaço, cortou a realidade, foi suficiente para vencer o xamã mais forte e vivo. Ou seja, o corte não foi lançado em direção ao Gojo, o corte apareceu no próprio corpo de Satoru Gojo. Cara, sem palavras, absurdo. Depois eu faço um vídeo detalhando mais isso para vocês. Mas continuando aqui, a gente vê que o Gojo deu um sorrisinho antes de morrer ali com a afirmação que Sukuna achou esplêndido ali a performance do Gojo em campo de batalha e então a cena corta para o narrador dizendo o seguinte, sem gastar tempo para lamentar a morte de Gojo Satoru, ele se lança ao campo de batalha, o deus do trovão, Kashimo Hajime. Agora vai começar a quebração, hein? Kashimo Hajime para cima de Ryomen Sukuna que diz que está de bom humor porque teve uma luta boa. Então, por favor, não me aborreça. Rapaz, será que o Kashimo Hajime vai usar o Gojo de escada? Porque veja bem, o Gojo é o xamã mais forte desse século. Kashimo Hajime foi o xamã mais forte de cinco séculos atrás. E Sukuna é o xamã mais forte de mil anos atrás que continua provando ser o mais forte derrotando agora Satoru Gojo. Ou seja, continua no trono de rei das maldições. Será que o Kashimo Hajime tem uma técnica tão poderosa, tão OP assim que ele está indo de frente para lutar com o Sukuna depois de ver essa façanha do Sukuna derrotar o Gojo? Cara, eu não te daria a sorte que o Sukuna não depois de ver uma luta dessa. Mas o Sukuna está bem bagaçadão. Querendo ou não, ele se esforçou muito nessa batalha. Por mais que o Satoru Gojo disse que não deu tudo de si, a gente percebe que o Sukuna gastou bastante energia. Será que o Kashimo Hajime vai deitar o Sukuna? Deixa suas opiniões no comentário aqui, beleza? E é claro, se você chegou até aqui, curte Jutsu Kaisen, gosta do canal Tô Nerd, larga aquele like gostoso para apoiar e já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado. Dá inscrição, galera, dá aquela força, aquela moral para os vídeos de Jujutsu aqui do canal e eu fico super feliz e satisfeito quando eu vejo likes, comentários e vejo aqui também inscrições através dos vídeos. Eu fico muito feliz, de verdade, beleza? Estamos quase nos 100 mil, Quase nos 100 mil, então dá esse apoio para o canal Tô Nerd chegar lá até o fim do ano, certinho? Vou deixar dois vídeos na tela final, estão muito top, vale a pena assistir e é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! Caramba, muito bom o vídeo, meus amigos, tá maluco, nossa, velho. Eita, velho. Gostei, hein? Tá doido. É muito legal quando ele traz a análise mais completa depois, né? Porque ele, nossa, mano, ele traz, tipo, muitas informações, assim, né? E essa informação do Toji lá atrás também, eu nem tinha reparado, eu não tinha visto ninguém falar sobre, nem nos comentários, nem em nenhum outro vídeo que a gente viu e que da hora, amor, eu nem tinha reparado, né? Lá atrás. Bom, esse vídeo aí dá mais entender, assim, que o Satoru morreu mesmo, né? Apesar da gente ainda estar com aquela esperança, né? Os fãs do Satoru estavam com aquela esperança, mas, nossa, realmente é agora, né? Vendo o capítulo, né? Bem com calma, né? Senta com aquele chororô, dá a entender mesmo que o Satoru morreu mesmo e agora, a luta que vai iniciar agora, meus amigos, acho que vai ser frenética também. Verdade, meus amigos. Outra coisa, deu pra ver que o Toner já tá mais calmo, acho que ele já falou o quê, mano? O luto já passou. Porque dá pra ver, meus amigos, vão assistir o spoiler e agora assiste essa análise dele, mano. Agora ele tá rindo, tá mais de boa. Mas é porque o spoiler foi um tiro na cara de todo mundo, né? Ninguém esperava. O bom é que ele trouxe várias informações, mano, sabe? Pedaço por pedaço, o negócio lá do pai também, que todo mundo tava pensando uma coisa, né? É outra também. Verdade. E só que até agora ninguém falou nada, em todas as análises que a gente trouxe. Essa semana, então, não vai ter nada, então. Será? De capítulo, comenta aí que a gente quer saber. Porque até agora, sempre eles falam no final, né? Só que até agora ninguém falou nada? Eu acredito que possa ser que tenha. Ou talvez não foi avisado se vai ter ou não vai, Vai esperar um pouco, né? Pode pôr o hype. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.